Centenas de residentes europeus no Reino Unido e britânico, estabelecidos em países da União Europeia, formaram uma corrente humana no exterior da residência da Primeira-Ministra Theresa May, em Downing Street. Os manifestantes exigem ver os seus direitos garantidos mesmo na ausência de acordo entre Londres e Bruxelas. Faz dois anos que andamos inquietos relativamente aos nossos direitos. Fomos uma moeda de troca nas negociações do Brexit e sem acordo entre a União Europeia e a Grã-Bretanha não teremos qualquer proteção no futuro. A minha casa é aqui, tenho a impressão que me estão a expulsar. Há 40 anos que vivo aqui e é aqui que pago os meus impostos. Não participei no referendo, não fui autorizada a votar. Entretanto, a questão da fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte permanece o pomo da discórdia entre Londres e Bruxelas.